Foram tirar a foto da rifa, da bike ou os dois mil no Pix. A gente foi tirar. Na volta, cairam os dois. A bike ferrou toda. Você não vai lá, não? Não, isso aí dá pra mim. Eles vão só limpar, meu Deus. Eles vão limpar isso aí. Não sei como tá a dica pra fazer na rifa. Quer querer faixa? Será que é bom nesse? É bom ou não? Deixa nos comentários, rapaziada. Fala. Ó, se é o bicho me fudido. Olha. Deixa eu te dar ideia. Mas é bom, Mário, você separar umas de pirona daquela de mil miligramas, que aquela é fortona, deixa a pessoa até do pé bamba. Ah, eu não estou mostrando. Mas é aquela de... Você é de louco? Aquela de mil miligramas. Eu vou comprimir pro Luís, agogar muito. Calma, vai cá, vai. É? Oi, oi, oi. A ideia tá queimada, a ideia tá queimada. Calma aí. A médica mandou tomar uma de pirona de mil miligramas. Cadê a sua negocinha? A bundinha do menor. Cadê essa toalha, Léo? Eu não sei. Ninguém me dá toalha, não? Não sei. Eu já vi que você não foi pro hospital. Lá ele chega e já espera assim de uma vez. Vai, né? Ele foi devagarzinho. Eu ia sair correndo. Eu ia xingar o cheio. Segura sempre. Ah, não, não precisa não. Tá pegando eu, pai? Ah, não, Maria. Não, calma, calma. Só um gole. Só um pouquinho. Calma aí. Ah, não. Acho que é bobeira, não. Pra ser estranho. Nem cortei, casinha. Calma, tá doendo. Calma, tá doendo. Doe psicológico. É. Psicologicamente na dor, vai. Finge que não é uma chica não, não pra não ser. Mãe. Ai, xingravo. Tá doendo muito, juro. É álcool também, mãe. É? É. Olha o cheiro. É, isso daí é álcool. Ela podia ter passado no posto e comprado álcool, que é mais barato que isso ali. É, pô, álcool de galo. É álcool puro, aí. Aquilo ali é álcool ou álcool que tá vendo? Deixa eu ver a situação. Vira aí. Ô, viado, sei bravo. Você respira? Pode. Ou você não vai nada, viado. Vai nada. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Meu Deus. Cor e cacete, cor e cacete. Ó o passinho. Ó o passinho. Se não para, eu vou. Ah, não. Vai só falar, Zé. Vamos, Zé, passar na perna. Eu vou passar na perna, na mão de lado, porque eu já comecei a limpar. Vou fitinho. Sai espiando com tudo. Sai. Vai. Que é ruim, rapaz. E aí, rapaziada. Bom dia pra nós aí. Vamos alvençar o nosso dia. Hoje eu vou estar colando ali no posto de saúde ali, mano. Só pra estar pegando atestado da escola aí, fraga, porque... Do jeito que eu tô aqui, não tem como ir pra escola, não, viu? Então... Vem acompanhando o vlogzão aí. Demorou. Ó o dedinho. E é nóis. Então, rapaziada. Tamo aqui no local aqui, do acontecido. Todo enfaixado. Tá ligado? E o que é que pega? Sei que vocês devem que nem tá entendendo o que aconteceu. O que do lado nós começamos a gravar e pá. Nós tava lá naquele topo do murro lá, ó. Nós foi tirar a foto da rifa. Que no primeiro link da descrição aí, se você quiser garantir seu número, você pode estar concorrendo dois mil reais ou uma bicicleta motorizada. Então, no primeiro link aí, já garanto seu número aí. Vamos, rapaziada? Marque, viado. Minha cara tá coçando. Não consigo coçar. Coçar aonde? Segura aqui, Zé. Você tá falando sério? Zé, Zé, bicho. A múmia. Toda ralada. Temos que ir no médico hoje. Para onde? Nem eu lembro. E como o sol tava contra aí, a... Tipo assim, o sol tava aqui e nós tava, tipo, tentando tirar contra o sol, entendeu? A câmera, a foto não tava ficando muito bom. Aí, o que que nós decidimos? Nós decidimos ir lá na Lagoa da Pampura tirar a foto da rifa, tá ligado? Aí, o que que acontece? Nós é tão louca, porque tem só um freio de trás, tá ligado? E é no pé. Aí, o que que acontece? Olha aí. Aí, opa, tava descendo suavinho, devagarzinho, amém. Tava devagarzinho. Aí, na hora que chegou o pé do carro aqui, meu tio aqui, ó. A bicicleta é do nada. O freio do nada, sei lá, mano. O freio não estourou, tá ligado? O freio no pé, tipo assim, tava um tiquimbambo. Ele foi e abaixou de uma vez, tá ligado? Fiz essa curva aqui, tá ligado, mano? Vocês vão olhar assim, ah! Isso aqui é lá, a curva é leruleiro. Mano, essa curva aqui é fechadona, tá ligado? Aí, eu fui, fui pegando, tentando fazer a curva. Como eu tava sem freio, a bike abriu muito, fraga. Aí, a bicicleta foi e passou aqui, mano, ó. Aí, pegou, passou aqui. Aí, eu fui escorregando esse mato aqui, mano. Aí, na hora que chegou aqui, mano, ó. Pensa bem. Lá naquele matinho aqui, nós foi e fui tentando segurar a bicicleta. Tentei segurar mais aqui ainda. Aí, na hora que chegou aqui, não teve nem boi, fi. Nossa, eu arrastando daqui, lá no bueiro. Pensa bem. E do lado, o poste, mano, pra vocês terem ideia, ó. Segurei a bicicleta aqui, né? Pra se eu tivesse ido mais pra lá, nós tínhamos batido no poste, tá ligado? Aí, foca onde é que nós foi parar. Qual que nós caiu dentro do bueiro? Ó, nós foi arrastando daqui, ó. Ó, foi arrastando, 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 arrastando. Não, olha o tanto que nós andou, mano. Tem base? Ai, tentando coçar a perna aqui, não tá dando, não, hein? Quantos metros que nós foi arrastando? 15. 15 metros arrastando, mano. Caindo no chão daqui, né? Porque, olha lá, ó. Nós começamos um pouco mais pra cima do poste. Foi ralando, ralando, ralando. Nós foi e caiu dentro do bueiro. Ó, Zé. Sem bravo foi livramento, mano. Eu aprendi, meu tio. Sempre me falou. Coloca dois freios na bicicleta. Dois freios. Então, mano, eu não sei se a maioria dos caras, tudo que tem bike de cabrito assistente, você tá ligado que tem só o freio atrás, mano. Então, coloca o freio da frente, mano. Porque se eu tivesse com o freio da frente, não tinha acontecido isso, né, mano? Tinha freado o freio da frente aí. O chão galo tava na hora. Na hora que nós tava descendo, que eu ia tirar foto lá na Pampulha, na hora que eu tava descendo, eu só vi ele fazendo a curva atrás dele, jogando toda. Aí eu achei que eles iam cair na curva ali, mas graças a Deus, senão eu ia descer ralando todo. Nossa, é. Sem bravo. Aí na hora que eu virei a curva, eu só vi ele cair daqui, viado. Aí eu já corri lá em casa, guardei a banho rapidão e vim ajudar eles. Top história essa. Luiz vai falar, ah, por que você não entrou no meio do mato? Minha, filho, se nós tivéssemos sentado no meio do mato, não ia ser pior que tem tipo uma cerca ali, tá ligado? Jarame farpado. Nós iria arregaçar, era todo, filho. Mas é igual aquele negócio da aposta do jogo, ia. Sempre no último, você tem que perder, mano. Ô, mano, nós fizemos a curva toda, mano. Na hora que terminou a curva aqui, nós foi e caiu aqui, mano. Quase, não. Então, vamos parar muito de falar a som aqui. Agora eu vou até mostrar pra vocês a bicicleta e como é que ficou. Por isso que não deu quase nada, mano. Por isso que não deu bem dizer nada. Agora o nosso, olha o estádio nosso, como é que não ficou. Todo arregaçado. Então, na hora que eu chegar lá em casa, volto com o videozão que vocês aí. Vem acompanhando. Aí, rapaziada, já chegamos em casa já. Vai que não deu nada, mano. Nada, nada, nada. A única coisa que deu, né? Foi só esranhado no gafo aqui. Vou botar dando uma lixadinha nele. E o guidol que deu essa raladinha aqui. Aqui, ó. Desse raladinhozinho aqui. E esse raladinho aqui, ó. Mano, eu trouxe até um pedaço de... De folha pra casa. E outra coisa também que deu nela foi só... Ó, mano. Tô nem acreditando isso aqui, não, né? Nem levando de mão, não. Olha aqui. Olha uma sardinha que deu no tanque. A única coisa que deu na bicicleta, mano. Dá nem pra acreditar, não. É aí, ralou aqui também, ó. O pezinho. Mas esses negócios aí é só... Só dar uma lixadinha e pintar aí. E de resto a bicicleta tá nova, frágil, mano. Na hora que eu... Não, mano. Na hora que a gente caiu, eu pensei. Na bicicleta arregaçou toda. E igual o Tião Galo tava falando. Da garupa... Olha onde que a garupa foi parar. Filma daqui. Pega daqui de cima aqui pro pessoal ver. Olha como é que a garupa ficou, mano. E pensa bem. Se a bike tivesse com rastadeira. Com... Com aqueles negocinho que... Pra garupa, tipo, não fazer isso. Tipo, não, assim. É perfeita a cor, viu, Ian? Já não? Tá sem explicação. Aí, rapaziada. A única coisa que pegou com a bike foi só esse negocinho mesmo. Garupa quer só puxar aqui. Não vai dar pra não puxar aqui. Minha mão tá machucada. Olha lá, Maike, ó. Só pra vocês verem aqui. Ó. Garupa voltou pro lugar um pouco. O tanque deu uma amassadinha de lero-lero aqui. Mas isso aqui é só pôr um adesivinho nele. E o... O estrivo. Ó, aqui deu uma pegadinha. E o que que pega? Isso aqui você pode inventar tão caú, né, Zé? Você vai falar assim, Uu, Zé? O estrivo tá rapado, hein? Você vai lá, meu filho. Não, comece só os pegadão de estrivo, senhor. E o que que acontece? Vou explicar pra vocês aqui. O que que aconteceu? O freio no pé tava assim, enfraga, mano. Aí eu não apertei o freio direito. Aí na hora que eu fui, que eu apertou um tiquinho mais forte. Ah, o que que o freio fez? O freio foi e ficou lá no chão. Como é que o freio? Não tem nem como, tá ligado? Então, esse foi o videozão, hein, rapaziada? Espero que vocês tenham gostado, né, mano? Mas, certeza que não gostou, que eu arregacei tudo, né, mano? Então, vou finalizar o vídeo por aqui. Vou tá dando talento na bike. Demorou? Vou deixar a bike nova pra você. Já tá nova. Vou deixar mais nova, porque tá com esses detalhes aqui nela, né, mano? Então, no primeiro link da descrição aí, já garante seu número aí. Demorou, rapaziada? A bicicleta ou dois mil no Pix, por apenas um real cada número aí. Demorou? Então, vou finalizar o vídeo por aqui. Se você gostou, deixa o like. Tamo junto. Valeu, nóis. E fui! Tchau, tchau, tchau.